Cara, eu tô ligado que os fãs do NX são bem carinhosos, a gente tá percebendo aqui, tem gente aqui na frente da Play, já tem gente com muitas perguntas. Mas alguém já, tipo, é traidor do movimento, aquelas coisas todas? Olha, até agora, a única coisa que é... Tá saindo, o NX tá em ato por sua causa! Não, então, o legal foi que a gente teve respeito pelos fãs e pela galera, e falou até, anunciou num programa de TV, no Altas Horas, todo mundo junto, assim, a gente parou um do lado do outro e falou, ó, não foi um que falou, porque não foi mesmo. Então, acho que até agora, sem brincadeira, eu não vi ninguém fazendo isso, a única coisa é falar, pô, que pena, mas que legal que você vai fazer a parada, né? Tá fazendo música. Eu nunca fiz outra coisa, né? Falei, meu primeiro show foi com oito anos e eu não tive nenhum plano B na minha vida, assim. Era isso, era isso. Então, tá tudo lindo. Quando vai ser o... Quando vai sair o acústico da música no mesmo lugar? Tá vendo que o povo não tem essa nota. Então, ela nem foi lançada ainda. Mas é... A galera tem acesso às coisas. Não, é porque eu fui no programa da Fátima esses dias, na Fátima Bernardes, e toquei Sentença e falei, ó, vou tocar uma inédita aqui e toquei essa música que chama No Mesmo Lugar, porque eu quero sentir o que a galera acha dos sons, né? É tipo, eu vejo que a galera tá gostando tanto dessa música que eu falei, pô, essa música então acho que vai ser a próxima música que eu vou lançar. Eu toco uma inédita no show e aí de repente eu vejo o que a galera tá falando sobre aquele som, sobre aquele outro som. Eu tô sentindo, eu tô sentindo que essa música aí que nem saiu no mesmo lugar, mas que eu toquei só num lugar na TV, tá fazendo um barulho. Vamos falar então um pouquinho de produção e de... Claro. E tecnicamente aí, como é que foi produzir esse primeiro single? Quem que são os caras envolvidos aí nessa colaboração com você? Bom, esse som eu fiz com o G do NX, né? Com o Go, que é um cara que emprestou o estúdio pro NX antes de eu entrar, pra eu fazer o teste. Que doideira. Então eu conheço eles há muitos anos, eles fazem parte de uma produtora de música que chama Caverna Studios, gravam uma galera lá, o Lucas Carlos, eu, outros artistas, e com co-produção da Red Media, que faz as músicas do Projota, algumas coisas da Anitta e tal. Então é um time legal, eu tinha essa composição, o esqueleto dela, começou que nem eu toquei aqui na viola e tal. E aí a gente levou e começou a buscar os elementos, né? E eu queria uma coisa meio 80 mesmo. Aquela Nile Rodgers, né? Total Nile Rodgers com a guitarria no chique ali. Total, total. Que é essa coisa meio daft punk, né? Sim, sim. Que eu sou totalmente nessa onda, que eu acho que tem algumas coisas do disco que vão por aí, né? E o principal que eu queria era sentir um gruvão de baixo legal, que tivesse um... Que chamasse o refrão, como foi, né? Tem um sintetizador, tem também os slaps ali. Sim, sim. E aí foi mais ou menos por aí. E a letra da música é... Ela fala daquele momento que você precisa escolher alguma coisa na sua vida, em alguma fase da sua vida. E você sabe que o caminho você tem que seguir, seu coração tem certeza o caminho que você tem que seguir. Mas por algum motivo, pode ser por comodismo ou outra coisa, você não segue aquele caminho que é o certo. E você carrega uma sentença que é um pouco pesada por isso. E nesse caso da música, é a pessoa que seguir em frente. Então, às vezes esse caminho pode ser até mais difícil, né? É, vale a pena a gente falar do clipe também, que o clipe tá muito bonito. Tô vendo aqui, rola um delay no meu computador aqui. Olha aqui, ó. Lá está, se liga. Como é que foi produzir esse clipe? É muito bonito, velho. Muito massa. Esse tem a parte de Jesus, né, cara? A estrela maravilhosa do clipe. Minha broda. Esse clipe foi... O diretor é o Fred Ouro Preto, que faz um monte de coisa do MC, né? Inclusive o último DVD do MC, que tá erado. E as luzes e o movimento, você pode ver que eu nunca tô junto com a Pathy na mesma cena, por esse lance de sentença. Um ou outro tá carregando alguma sentença, um ou outro seguiu em frente, os dois, a câmera sempre segue em frente, nunca tá parada, ou eu sempre tô seguindo em frente, ou ela sempre tá seguindo em frente. Essa é a ideia do clipe. Junto com as luzes, que é basicamente... Eu cheguei pro diretor e pra galera que tá fazendo as luzes, falei, cara, eu gosto de universo, letra japonesa, neon, madrugada, então é... Tron, né? Tipo, tron pra caramba. Totalmente tron, totalmente tron. Essa foi mais ou menos esse universo, assim. Mano, como é o seu processo de composição? Depende da música, tipo, tem música que eu escrevo, eu só faço música agora aqui, tá tudo aqui. Ah, é? No bloquinho de notas. E gravo aí também. É bom ter um backupzinho também, né? Eu tenho, eu tenho. Eu faço, às vezes, uma melodia, que nesses dias eu tava correndo, aí eu fiz uma melodia inteira, uma música inteira com a letra. Que isso. É. Eu fiz uma dessa do NX também, tipo, com música inteira, já com a letra. Falei, a galera, tô com a música, aí os caras foram tirando as notas e tal, beleza. Ou eu pego, faço um embromation, sabe? Sim, uns berundeira. É. Eu canto sempre em inglês, assim. Que louco, velho. Sempre alguma coisa em inglês, assim, tal, que é bonito, assim, a frequência do inglês é diferente e quebra a cabeça na fonética do português. Sim. Ou, às vezes, eu pego, assim, por exemplo, tem alguns caras nesse disco, a galera me manda uns beats ou alguma, um esqueleto de harmonia e tal, e eu vou já cantando direto. Deixo gravando, gravadorzinho, fico cantando, ah, gostei dessa meloda aqui. E aí, enfim, tem sempre a hora da introspecção, da letra e tal. O que a gente faz agora de, tem mais uma palinha aí? Aquela que a galera falou lá, que eu toquei na Fátima, tipo, a música é... É, no começo, quando eu tava com a Isabelle, tipo, a gente tinha um AP que a gente se encontrava e que era meu AP, só que eu nunca tava lá e ela sempre viajava, só que tinha um lugar que eu escondia a chave e aí só ela sabia. Então, quando eu chegava e a chave não tava lá, eu sabia que ela tava lá, entendeu? E aí eu fiz um som, assim, disso. Dessa história. Manda abraço. Bem romântica essa, né? Andando sem direção Pela contramão Desde que você deixou meu colchão Sei que vai voltar Liguei pra dizer A chave vai estar No mesmo lugar Vou te confessar que ando diferente Meus amigos falam que tô distraído Cansei de gastar tempo e grana com noite Isso é raro Não ligo se é cedo A verdade é que não vale a pena esperar E fingir que nada aconteceu Ou vou dizer Ou vou dizer A real Andando sem direção Pela contramão Desde que você deixou meu colchão Sei que vai voltar Liguei pra dizer A chave vai estar No mesmo lugar Você é louco Galera cantando Cantando junto aqui Sobre a indústria fonográfica E como você vai fazer o lançamento Desse futuro disco Como é que tá esse seu plano? Porque a gente viu os artistas agora Lançando singles Trabalhando Focado na música Como você tá fazendo com sentença Só que continuam O ano inteiro E o disco inteiro fazendo isso Sim Ah, eu acho Eu gosto de fechar ciclos Assim, discos Né, momentos Legal Mas eu ainda Eu acredito que eu ainda não fechei O meu disco inteiro Apesar de ter 15 ou mais músicas Mas tem umas que eu já Não acho que vão servir Pra esse momento que eu tô Mas uma hora eu lanço Né É sempre bom ter uma sobrinha Né, gente Então o single Ele tá me possibilitando Fazer uma coisa irada Tipo assim Acabei de fazer um som Eu vou lançar agora Saiu do forno Bem aqui, quentinha No disco A gente segura ela Pra lançar Pra ela ter uma Uma parada Total Mas eu quero sim Lançar vários singles Até eu chegar e lançar Um discão cheio No segundo semestre Eu vou Eu tô sentindo Inclusive o lançamento Dos singles Dos próximos Eu vou sentindo a galera Como a gente conversou Né Eu vou conversando desse jeito Vou vendo o que a galera Tá achando E vou Segundo a galera E segundo o meu coração Lançando uma música Atrás da outra Acredito que eu Pelo menos umas 4 ou 5 músicas Antes de lançar o álbum Eu vou Eu vou lançar uns 4 ou 5 singles Muito massa É isso Falamos tudo sobre sentença Né Sobre A expectativa Dessa nova Nova vida aí Artística pra você Eu tô muito feliz Tá muito massa Feliz demais Eu queria Falar pra galera Agradecer demais Nesse momento Todo mundo Sacando que eu tô Felizão Que eu tô Focado em música Em fazer o máximo possível Vivendo meus sonhos Diariamente mesmo E tem muita novidade Pra vocês Muita coisa ainda Vai Vai rolar E breve E os shows também Espero que vocês me acompanhem No show Continuem pedindo Sentença Pra galera Passar o clipe aqui E é isso Obrigado É só o começo